Um ano diferente, um ano difícil para muita gente, um ano que valeu para a aprendizagem em todos os sentidos. Aprendemos a superar, aprendemos a conviver, aprendemos a divergir, aprendemos a lutar, aprendemos a fazer valer a nossa brasilidade, a nossa vontade e, sobretudo, a guerra de vencer o mal e de vencer o que for errado. Tem que continuar, né, minha gente? A gente precisa refletir sobre as amizades, sobre os laços familiares, que é a base de tudo e o que eu torço é que esse Brasilzão se una, que a gente tenha motivos para comemorar em 2023 uma economia mais forte, que venha um governo que faça um grande trabalho e que todos nós tenhamos motivos para empreender, aprender ainda mais, investimentos que dê certo, especialmente em você. Invista em você, invista no seu crescimento, na sua educação, na educação dos seus filhos, na compreensão do que é imperfeito, para a gente amar o imperfeito, para torná-lo um pouco mais perfeito. Não existe o perfeito, né? As imperfeições são necessárias para a gente, nesse processo entrópico, evoluir um ano de superação. Para quem é de vendas sabe que vai ter que trabalhar, transpirar, como sempre, mas que se abrem portas aí, cenários positivos que você irá criar com as boas novas, com as boas mensagens e com aquilo que você tiver de melhor para oferecer para os seus clientes, para que os façam clientes mais felizes. Eu quero desejar aqui a todos que seguiram o meu trabalho, como treinador, palestrante, autor na área de vendas, o meu muito obrigado pelo prestígio. Ano que vem, vem livro novo aí. Tem um projeto muito legal e que eu quero que vocês confiram. E novas palestras, palestras focalizadas nessas mudanças todas, atreva-se a mudar e venda muito mais, vendas híbridas, o mundo em plena transformação, o empreendedorismo, que é um assunto que eu tenho trabalhado muito, sobretudo liderança, gestão de pessoas, que é uma área que eu começo a explorar agora em livros também e nas minhas palestras. Então eu torço estar com você nos seus eventos, nas suas ofensivas motivacionais, nas suas ofensivas de comportamento e de, sobretudo, desenvolvimento técnico, que o meu trabalho é calcado, sobretudo, em dar conteúdo e conteúdo que possa ser aplicado na empresa. Vendas, negociação, gestão, são áreas em que eu amo transitar e elevar, sobretudo, as melhores ideias. Sou um profundo estudioso da área, da área mais profunda do que a própria área de vendas, que é da área do empreendedorismo estratégico. Acho que esse é o olhar que tem que ter o vendedor, que tem que ter o diretor da empresa. O desbravar, empreender no dicionário significa desbravar. A gente precisa aprender a desbravar novos caminhos, não ter medo de ousar, não ter medo de mudar e fazer a prática daquilo que a gente sempre replica por aí em palavras, né? A prática do seja um agente de mudança, seja alguém que transforma, que se preocupa com o coletivo, que forma novos líderes e não apenas seguidores. Sucesso para você em 2023, boas festas, um feliz Natal de coração, que a família esteja unida, que o amor prevaleça e que a gente tenha motivos de sobra para prosperar com muita saúde em 2023. Até mais! Tchau!